Oi Tassana, aqui é o Danone. Hoje eu vou fazer uma live no canal Pássaros Eletronos com José Alves e vai ser focado só para criação. Não vou falar sobre legislações, tá? Conto com vocês até hoje às 19h30, tá joia? Entra aí na live, dá seu joinha, tá? Curte o canal do José Alves aí, galera. Obrigado, Tassana.